Black Cedês, o rei da qualidade Isso é filho negão, seu preferido, cê está sem lei Black Cedês, rege Cedês, diz Me sequestrar amor, fui sequestrado amor Me deram um corre de cachaça, nem sei onde eu tô Me sequestrar amor, nem me aguento de pé Se eu te contato na granita e o cativeiro é um camarim A tal da cesta sem lei, eu quis saber como é Tem um balão perdido, a minha mulher tava louco Na bagaça, cheio de esquema do lado E com bem novo, pode beber, que eu pago E de repente eu tremi, meu telefone vibrou Minha mulher me ligando pra saber onde é que eu tô Nentei aquele migué, fui desenrolado Minha filha, seja forte Eu fui sequestrado, me sequestrar amor Fui sequestrado amor, me deram um corre de cachaça, nem sei onde eu tô Me sequestrar amor, nem me aguento de pé Se eu te contato na granita e o cativeiro é um camarim LC divulga music, bora Lucas Castrão Fugir o cavaco, Alagoa no estourado Bora ali, a Zé Carnes, meu preferido Bá do Berlim Black City Black City A tal da cesta sem lei, eu quis saber como é Tem um balão perdido Na minha mulher, tava louco na bagaça Cheio de esquema do lado E com bem novo, pode beber, que eu pago E de repente eu tremi, meu telefone vibrou Minha mulher me ligando pra saber onde é que eu tô Nentei aquele migué, fui desenrolado Minha vida seja forte Eu fui sequestrado, me sequestrar amor Fui sequestrado amor, me deram um corre de cachaça, nem sei onde eu tô Me sequestrar amor, nem me aguento de pé Se eu te contato na granita e o cativeiro é um camarim Me sequestrar amor, fui sequestrado amor Me deram um corre de cachaça, nem sei onde eu tô Me sequestrar amor, nem me aguento de pé Se eu te contato na granita e o cativeiro é um camarim Se é filho negão, seu preferido Puxa que já dá E em nome de Salgadinho, Zéu Machips JM Distribuidora, Baraléu Mariano Arregaça Bora, Raimundão da Reciclagem, Pais e Filhos Tamo junto Reginaldo Motos Black CDs Se é o preferido, se é filho negão São Paulo Multimarcas, o Maral do Candidão Paredão desbundado, tá com nóis Paredão WS, tá aí ó Suba da queijeira, RC Abandonado na putaria A minha espargou com as malvadinhas Tô costurando, tô confortado Como é que eu sofro com as alvinhas do meu lado Abandonado na putaria A minha espargou com as malvadinhas Tô costurando, tô confortado Como é que eu sofro com as alvinhas do meu lado Agora é relevoada e rape na mão Depois que eu fiquei sorteiro, não volto Garota abandonado na baía Capitão de areia Garota abandonado na baía Capitão de areia Capitão de areia Garota abandonado na baía Capitão de areia Capitão de areia Garota abandonado na baía Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Olha um porró de jeito aí E se no capa louco tá comigo Tô parceiro dando seguro expediente Carito Cunha Errando feitas Abandonado na putaria A minha espargou com as malvadinhas Tô costurando, tô confortado Como é que eu sofro com as alvinhas do meu lado Abandonado na putaria A minha espargou com as malvadinhas Tô costurando, tô confortado Como é que eu sofro com as alvinhas do meu lado Agora é revoada e vepe na mão Depois que eu fiquei solteiro não volto Garota abandonado na baía Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Garota abandonado na baía Capitão de areia Capitão de areia Capitão Garota abandonado na baía Capitão de areia Capitão de areia Capitão Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Olha que eu vou pra vaqueijada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaqueijada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Toca aí meu parceiro, faque do queijo Bora meu parceiro, Robertinho da Vila, Robertinho do queijo Olha que eu vou pra vaqueijada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaqueijada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaqueijada, olha que eu vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaqueijada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr A vaquejada se vendo um vaqueiro Abonhando um vaqueiro e a gente adora Nossa se divete com a mulherada E se acaba a vaquejada o nordestino chora Mulher bonita toca de batom Vendo um vaqueiro bom manter sua senha E o vaqueiro já classificado Eita, ô mulher de gado vem dançar comigo, vem Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e olha que eu vou levar você Gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Bora meu patrão, graça e cunha Erlânio Freitas, meu parceiro Tata Guedes Tô aí, ó Olha o swing, olha a batida, olha o forró de jeito aí O Edson Ribeiro pode não prestar Mas ainda eu sou do seu love O que espera de mim se eu não te prometi nada O porquê cobra lealdade se foi só umas ficadas É melhor ir devagar, depois a gente resolve Ainda não sou o seu love O que a gente faz a dois não se posta nos stories Eu não quero que me prove Você sabe que eu não presto, que eu não valo bosta Mas só eu tenho a peca da que tu gosta Você sabe que eu não presto, que eu não valo merda Mais gostoso como eu ninguém te peca Você sabe que eu não presto, que eu não valo bosta Mas só eu tenho a peca da que tu gosta Você sabe que eu não presto, que eu não valo merda Mais gostoso como eu ninguém te pega O que espera de mim se eu não te prometi nada Mas por que cobra lealdade se foi só uma espicada É melhor devagar, depois a gente resolve Ainda não sou seu love E o que a gente faz a dois não se posta nos stories Eu não quero quem me encobre Você sabe que eu não presto, que eu não valo bosta Mas só eu tenho uma pegada que tu gosta Você sabe que eu não presto, que eu não valo merda Mais gostoso como eu ninguém te pega Você sabe que eu não presto, que eu não valo bosta Mas só eu tenho uma pegada que tu gosta Você sabe que eu não presto, que eu não valo merda Mais gostoso como eu ninguém te pega Alô, Chico, cobra d'água Mas FM Baquete sorreira Seu preferido É pra beber Morena tatuada Do vestidinho colado A mente é só maldade Que me arrasta pro quarto A miserável é brava Por cima bota o terror Não é só sentada Forte e é sentada com Morena tatuada Do vestidinho colado A mente é só maldade Que me arrasta pro quarto A miserável é brava Por cima bota o terror E não é só sentada Forte e é sentada com Leque se diz Leque se diz Senta com amor Porque sem amor As outras senta Senta logo Vai ou vai sentando Senta com amor Porque sem amor As outras sentam Senta logo Vai ou vai sentando Dix Ou ela senta com cara de mal Ela senta com cara de mal Ela senta com cara de mal É o preferido Dix Ou vem sentando com cara de mal Vem sentando com cara de mal Vem sentando com cara de mal Olha a morena tatuada, do vestidinho colado A mente é só maldade, quer me arrastar pro quarto A miserável é brava, por cima bota o terror Não é só sentada, forte é sentada Morena tatuada, do vestidinho colado A mente é só maldade, quer me arrastar pro quarto A miserável é brava, por cima bota o terror Não é só sentada, forte é sentada com amor Senta com amor, porque sem amor As outras senta, senta logo, vai, ou vai sentando Diz, senta com amor, porque sem amor As outras senta, senta logo, se liga só Diz, diz, ou vem sentando com cara de mal Ela geme com cara de mal, é o preferido Como é que está? Vai, vai, ou vem sentando com cara de mal Ela senta com cara de mal, vem sentando com cara de mal Diz, ou ela senta com cara de mal Vem sentando com cara de mal Ela senta com cara de mal Ou vem sentando com cara de mal Vem sentando com cara de mal Ela geme com cara de mal Black CDs MM, Serviço Imobiliário, Marcos Tenderos É Rádio FM, para Bruno Portela Arena, Solsaide, Vila, Casena, Calcaia, Bora Neto Diz, arregaça A S Divulgações, o rei dos P-Drives Gabriel Divulgações, Gilmini Bora, Berg da Macaxana, meu preferido Paredão Terebroso Toca aí, Paredão Gêmeos Panele, Uslando Paredão Pado Amarelão, Alô Adalto Vai, admite Tu gosta de me ver sofrer Correr atrás de você Quando eu tô perto de esquecer Cê vem assim Admite aí que tu me ama Ama, ama, ama me usar Porque na cama, gama, gama no meu chave Diz o que tu vem fazer aqui Fala no ouvido que eu te deixo ir Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Fala no ouvido que você Vou jogando sem parar Fala no ouvido que você Vou jogando sem parar Vai jogando vai, vai jogando sem parar Vai jogando vai, vai jogando sem parar Fala no ouvido que você Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Direto do baixinho Meu parceiro T.A. França Serviços Tiago França Junto com ele, Gabriel Divulga o Marinho Vai, admite Tu gosta de me ver sofrer Correr atrás de você Quando eu tô perto de esquecer Cê vem assim Admite aí que tu me ama Ama, ama, ama me usar porque na cama Cama, cama no meu chá Me diz o que vem fazer aqui Fala no ouvido que eu te deixo ir Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar Digo que você Eu vou jogando sem parar Digo que você Eu vou jogando sem parar Hoje eu vou te dar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te dar e quero ver tu aguentar Digo que você Eu vou jogando sem parar Digo que você Eu vou jogando sem parar Vai jogando, vai Vai jogando sem parar Vai jogando, vai Vai jogando sem parar Digo que você Eu vou jogando sem parar Digo que você Eu vou jogando sem parar A loja que veste o Edson Vieira, JP Confecções, Salão Pessoa Avisa que o Edson Vieira atualizou O Teco do Cleiton Tudo para o seu evento Estouro demais Estouro demais